DJ Lex, ou moral de Itaba e Suma? Ae, foi o que o Mano Brau falou, mostra pra esses cus como é que fala De copo na mão, eu não quero arrumar mais confusão Eu só quero ver a piranha e curtir esse bairão Ô safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina Ô safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Chavoso? É ele de novo? Não? Renan da Penha tá tocando o que a menina gosta Gerando no passeio com a camisa da topa Então brota na gaiola que o bonde tá pesadão Hoje eu vou embrasar, hoje com o pão na mão Hoje eu vou embrasar e eu não quero confusão Vê só, maloqueiragem de verdade É dinheiro no bolso, comer pepeca e dormir no motel De copo na mão, eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a piranha e curtir esse bairão Ô safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina Ô safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina Foi o que o Mano Brau falou, mostra pra esses cus como é que fala De copo na mão, eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a piranha e curtir esse bairão Ô safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina Ô safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Rapina, rapina, rapina Rapina, rapina